Hoje eu vou te contar 17 dicas fáceis e infalíveis para deixar a sua casa organizada sem complicação. Então fica comigo até o final, porque a última é a mais surpreendente. Bora? E agora a dica mais surpreendente. Você tem que deixar, sabe o quê? Olá, minhas amores e meus amores. Estamos aqui para saber as 16... Na verdade eu vou te dar 17 dicas para você deixar a sua casa organizada sem erro e de um jeito simples. E vamos começar com uma prática e fácil, que é dobrar as roupas assim que você recolhe do varal ou tira da secadora. Nada de fazer aquela montoeira. Já tira, já dobra, já vai deixando tudo em ordem. Se você não fizer assim, olha como fica o seu quarto. E para você não precisar passar roupa, vamos lá, anota a misturinha mágica. Eu sempre falo porque é boa demais. 800 ml de água, 100 ml de amaciante não concentrado. Se o amaciante for concentrado, você coloca um pouco menos de 50 ml, um pouco menos do que a metade. 100 ml de álcool e estica tudo com mãos de ferro. E em geral você dá tchau para o ferro de passar roupa. Dica número 2, bora lá, um cesto de roupa suja em cada banheiro. Para quê? Tirou, já coloca para lavar. E eu ainda te falo mais, para mim, a minha dica especial é para você ter dois cestos de roupa suja já na sua lavanderia. Aí você separa o que é roupa branca, o que é roupa colorida já no cesto e facilita e agiliza a sua hora da lavagem de roupa. Não, 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 não deixe as suas roupas usadas espalhadas pela casa. Usou? Em geral você já faz no mesmo dia. Tira, faz a triagem, tá suja? Cesto de roupa suja. Não tá suja? Coloca para arejar, que ela não tá suja nem limpa, vai. Coloca para arejar com a misturinha para refrescar roupas. Então anota a receita na misturinha para refrescar roupas e já sabe. Borrifa, deixa pernoitar e aí tem a roupa, coloca no guarda-roupa. E se for acumular tudo, acumula num único lugar, ou num cesto da bagunça ou na cadeira da bagunça. Essa aqui é super em off. E a cadeira da bagunça, pelo menos uma vez por semana, você tem que matar essa cadeira. Então vai lá, tira a cadeira. Você já vê como é que faz, como fica a diferença. Dica infalível. Essa é infalível de organização limpa de tudo. Reorganize seus armários com frequência, pelo menos quatro vezes por ano. Trocou a estação, reorganize e limpa o armário. E na hora que você for fazer essa reorganização, você aproveita e usa umas técnicas para triplicar o espaço. Quinta dica. Use produtos organizadores para ganhar mais espaço nos seus armários. Clara, tem que encontrar tudo? Não. Produtos organizadores podem ser desde as colmeias, de aqueles organizadores de sapato que colocam um em cima do outro, até coisas que você tem na sua casa. Então caixas de papelão. Vamos mostrar aqui a minha organização do armário de xícaras com as divisórias de caixa de papelão. Maravilhoso. Gabarito para dobrar roupa? Tem esses gabaritos aqui, sim, que nem os meus. Até vou deixar o link para comprar que eu já sei que você vai me perguntar. Mas você também pode fazer com um pedaço de papelão, com uma capa de cadeira. O importante é só ter um molde. E eu sempre gosto de mostrar por que isso é importante. Olha o quanto a gente ganha de espaço. Acordou? Organiza a sua mesa de cabeceira diariamente, um espacinho. Dá aquela passada de pano, tira a poeira e aí não fica nada acumulado. E a sua vida já anda mais fácil. Isso de manhã, né? Porque à noite a dica é para você limpar e organizar a pia do banheiro. A pia do banheiro não precisa fazer aquela faxina. Faz os lencinhos umedecidos de limpeza. Vou deixar o card aqui para você acessar o outro vídeo na descrição. Pega, faz o lencinho de limpeza e organiza. Não deixa tudo aberto, creme aberto, maquiagem espalhada. Organiza que fica ótimo. É a mesma coisa com a pia da cozinha. Pia da cozinha organizada, a hora que você acorda e vai para a cozinha, já olha e fala assim, nossa, o dia já está começando melhor. Você gosta de organizar a sua pia da cozinha? Você é dessas que dorme com a pia bagunçada ou com a pia organizada? Bom, quem me segue no Instagram sabe a minha luta diária, a minha bandeira diária. Arrume a sua cama diariamente. Quarto com a cama desarrumada. Mesmo quarto com a cama arrumada. Faz uma diferença, verdade. A única coisa que você tem que ter de cuidado na hora de arrumar a cama é deixar ela arejando por pelo menos 15 minutos. Faz a diferença. Cama arrumada e vida organizada. Seguinte, mantenha o banheiro organizado. Banheiro, em geral, é meio pau em curva de rio. A gente vai acumulando todas as coisas. Ah, sobrou um pouquinho de shampoo, deixei. Ah, sobrou um pouquinho de creme, deixei. Nossa, tirei o grampo, coloquei em cima da pia. Não, volta tudo. Organiza o banheiro. Você está lá todo dia. Muitas vezes por dia, toda hora. Então, deixa ele organizado também para a sua vida. Porém, uma casa com banheiro organizado. Vai lá. É efeito dominó. E por falar em banheiro, aquela dica clássica, limpe o box do banheiro assim que você toma banho. Solução de partes iguais de vinagre, branco de álcool e água. Qualquer partes iguais. Metade do frasco que você vai usar. Você usa o vinagre, a outra metade, água. Terminou de tomar banho, borrifa nas paredes do box. Pode ser no vidro, no acrílico, no azulejo todo. Deixa, agendou um pouquinho e passa o rodinho. Isso vai espaçar a tua faxina do banheiro. A tua lavagem do box semanal vai poder acontecer a cada 15 dias, a cada 3 semanas. Faz aí, confere. Se você já faz, comenta para mostrar para a galera que isso faz uma diferença. É simples. Ah, ir do banheiro para a cozinha, que é outro problema da casa, né? Que é a casa, casa, banheiro e cozinha. Onde fica todo mundo pensando, fala, nossa, aí a organização são os piores lugares. E aí, do banheiro, você pula para a cozinha e deixa sempre o forno e o micro-ondas limpos e higienizados. Como é que a gente higieniza o micro-ondas? Com limão. Um pouquinho de limão, coloca numa tigela com água, 5 minutos na potência alta, deixa o vapor. Depois de 3 minutos, você abre e limpou o micro-ondas. O forno, retira os restos de alimento que estão lá dentro. Se você tem alguma gordura muito incrustada, faz uma pasta de bicarbonato de sódio, passa, deixa agindo 12 horas dentro do forno, depois retira e limpa fácil. Isso vale também para a airfryer. A airfryer, eu já mostrei que dá para limpar com a quentinha, pré-aquecidinha, acabou de fazer alguma coisa, passa um papel-toalha, já tem essa limpeza, expressa, prática e rápida. Por falar em limpeza prática e organizada, também vale passar todo dia no chão da cozinha uma vassoura, um rodo com paninho, um mop, um aspirador robô, o que seja, para fazer aquela manutenção do piso da cozinha, limpadora de piso, o que for. Por quê? Às vezes caem respingos, ou lavando louça, ou cozinhando, e isso deixa a casa em hora. Você entra na cozinha e já vê tudo, ó, no chão, legal. E aí a regra de ouro, cada um com o seu problema. Não, não é isso. Cada um cuida do seu. Sujou, lavou. Quantas vezes, eu já fiz até um story disso, mostrando que eu tinha acabado de arrumar a pia, chegou o meu filho e colocou uma caneca em cima da pia. Então é o seguinte, você vai lá e lava a caneca? Não. Chama, vem aqui e lave você, porque cada um com seus problemas, cada um com a sua sujeira, cada um com a sua organização. Por favor. Além de cada um limpar, lembrar da casinha. Casinha é o lugar onde cada coisa fica dentro da casa. Como é que a gente sabe que é casinha? Vou mostrar aqui as imagens, eu sempre gosto de mostrar essas imagens da minha primeira gaveta de utensílios que tá lá. Tensílios de silicone, utensílios de nylon, tem uma cestinha pra cada um e você sabe onde vai cada um deles. Se a gaveta não tivesse essas cestinhas, ia estar uma confusão e nem iria ficar aquela coisa. Ah, cadê não sei o que, cadê as casinhas. Com essa etiqueta é o endereço, você sabe onde estão as coisas. E aí você devolve pro lugar correto. Então faz uma diferença gritante. Essa aqui é uma dica polêmica, vai? Vamos lá. Caixas organizadoras para brinquedos. Sim, exatamente. Caixas organizadoras para brinquedo. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas não é pra ter aquela caixa gigantesca não, tá? Caixa pequena. Até quando eu já fui em programa de TV, eu já mostrei, falei, aquela caixa grande, o que que acontece? A criança revira e joga todos os brinquedos no chão. E aí não vale. O ideal é você ter menores caixas, caixas pequenas, onde você consegue acomodar os brinquedos por categoria e aí a diversão não vira bagunça. Essa décima sexta é a minha dica querida, tá? Adoro. Potes de vidro na sua dispensa, porque você consegue ver tudo. O ideal é ter esses potes herméticos que aparecem em revista? É. Mas a gente pode muito bem usar potes de conserva. Vidros de conserva, palmito, aqueles maiores, gente, ótimo, com tampa, use. E por que que é legal o seu vidro? Primeiro que não fica cheiro. Segundo, transparente. Você consegue ver tudo que tá dentro e facilita a tua organização. Essa pra mim é a melhor dica e eu acho que é a que você não tinha a menor ideia, que é o seguinte. O grande segredo pra ter uma casa organizada é que você tenha um cantinho da bagunça. Sim, uma bagunça sempre que fique. Não sua, mas dos outros. Por que? O segredo é você deixar as pessoas trabalharem com você. Então, que elas vejam o que elas têm que fazer. Que as coisas não ficam organizadas por magia. Cada um tem que fazer o seu. Então, esse cantinho da bagunça, aquele que você faz vista grossa, é aquele que vai garantir uma organização pra toda a sua família. E eu tô sempre aqui com dica boa pra você. Te espero no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, vem!